Beijo garantido Mas querido do povão Foi garantido é a razão É julho, a estuda te convida Viver a liberdade desse amor Na dança, dois pra lá e dois pra cá Na força do batuque e do tambor Caprichosa, sempre a chama da fogueira no terreiro Te espero o ano inteiro Sentimento verdadeiro, meu vencedor Sou cadenciado tatuada Vem exaltar os povos da Amazônia As tribos se encontram na arena A arte vem do imaginário caboclo